Yeah, tá ligado eu vou no corre, só puxando meu bonde Pensando a linha, quer botar no cinema com a limpa de dedo não beijo Não beijo, não beijo, não beijo, não beijo Vou delatar aquele jeito, não chegou a gente focar a mão Eu não esquentando no seu eterno A gente foda o barulho de nenhum Vai por cima, não, não para, não Seu cheiro é tão bom Eu puxando o teu cabelo, tô igual na minha Me acalmai, me acalmai Hoje tu vai sentar pra mim Eu toque o quê Jesus Eu toque o teu cabelo, tô igual na minha Sua voz Eu toque a casa